Você acha que isso se deve, por conta do presidente Jair Bolsonaro, que moveu essa onda de informar e explicar para as pessoas que ter viés ideológico de direita não tem problema? Eu acho que vou fazer um jabazinho. Jabá do Roberto Jefferson. Foi o Bob. O Bob que começou a pautar a imprensa, pautar o interesse do brasileiro pela política na época do Mensalão. E eu tinha acabado de me eleger vereadora, eu via meu pai pela televisão, às vezes eu saía da Câmara dos Vereadores e perto da Câmara do Rio, do Rio de Janeiro, tem um bar muito famoso chamado Amarelinho. É ali na Cinelândia, na Praça da Cinelândia, ficava apinhado de gente parada para ver o meu pai falando na televisão, parecia final de Copa do Mundo. Aquilo me dava uma gastura por dentro, me dava um nervoso. E eu vi que pela primeira vez o brasileiro parou para entender as entranhas da política.